Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo do nosso quadro mais barato versus mais caro, hoje versão bolo de brigadeiro. E eu vou falar pra vocês, viu, se tem uma coisa que eu amo nessa vida, é um bolo de brigadeiro. Pode ser recheio de brigadeiro, pode ser cobertura de brigadeiro, pode ser os dois que eu amo demais, aquele brigadeiro bem docinho, bem gostoso, já tô até com água na boca aqui. Então bora lá pro aplicativo, pra conhecermos juntos qual é o bolo de brigadeiro mais caro do aplicativo em 2022, e qual é o bolo mais barato do aplicativo em 2022. Bora lá? Bom, meus amores, já abri aqui o aplicativo, digitei bolo de brigadeiro, e vamos ver o que temos aqui. Gente, o que é isso? Não entendi. Ah! É um brigadeiro de bolo de cenoura dividido ao meio, pensei que era um negócio que enrolava, não sei o que eu imaginei, parecia que isso aqui era inteiro. Mas enfim, é de bolo de cenoura, não é o que queremos. Temos fatia de bolo de brigadeiro eninho, bolo de pote de brigadeiro, bolo de brigadeiro, bolo de brigadeiro, bolo de brigadeiro 400 gramas, enfim, vamos lá ordenar por preço. Tcharam! Já começamos com um mini bolo de mercado a 1,69, aí tem brigadeiro, mistura pro bolo de brigadeiro, mistura pro bolo de caneca, as coisas mais baratas normalmente são no mercado. Brigadeiro, vamos descendo, tem um bolo vulcão, mas é de chocolate belga e é 12 reais, com certeza conseguiremos coisas mais baratas. Brigadeiro também, fatia de bolo de cenoura, olha, se fosse de cenoura já tínhamos encontrado, 6,50. Brigadeiros, bolo de pote, torta de limão, bolo de pote, olha, encontrei aqui um bolo de brigadeiro, 100 gramas, a 7,90 reais, e o melhor, a avaliação deles é 4,6. Eu amei! Bolo de brigadeiro 100 gramas, maravilhoso bolo de brigadeiro, vendido a partir de 100 gramas, a 7,90 reais, então vamos pedir 100 gramas. Então, resumindo, temos aqui o bolo a 7,90 reais, taxa de entrega 16,99, taxa de serviço de 99 centavos, totalizando 25,88 reais. E agora, vamos descer, 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 para encontrar o bolo de brigadeiro mais caro do aplicativo. Do jeito, eu vou ter que descer bastante, e ainda estamos nos mais baratinhos. Desce, 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 desce. Bom, gente, acabo de encontrar a fatia de bolo mais cara do aplicativo. Chama-se O Segredo do Bolo, e é um bolo de chocolate brigadeiro que acompanha sorvete de leite ninho. Aqui temos o valor dele. Uma fatia custa 44 reais, taxa de entrega de 9,99 e total de 53,99 centavos. Obviamente que estamos falando de uma fatia de bolo, porque aqui no aplicativo tem vários. Por exemplo, esse que é um bolo de chocolate recheado e coberto com brigadeiro e chocolate granulado, que custa 133 reais e 10 centavos. Porém, é o bolo inteiro, e aí realmente não faz sentido eu comparar somente uma fatia com um bolo inteiro. Porque a gente compara tamanho, compara absolutamente tudo. Então estou comparando duas fatias de bolo, a mais barata e a mais cara. Meus amores, pra nossa felicidade, os motoboys já estão a caminho. E enquanto a gente aguarda juntinhos, não esquece de deixar seu like, comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal, principalmente melhor versus pior e mais barato versus mais caro, versão 2022. E não esquece de se inscrever neste canal maravilhoso, que estamos crescendo cada dia mais. Olha quem chegou, se não são eles, os protagonistas do nosso vídeo de hoje. Aqui temos o bolo de brigadeiro mais barato do aplicativo. Como já dizia lá, são 100 gramas. Ele é uma fatia bem pequena, na realidade, né? Bem fininha. Porém, eu amei que ele é recheado de brigadeiro. E ainda tem cobertura de brigadeiro. Tem o granuladinho aqui. Tá lindo esse bolo de brigadeiro, viu? Amei, amei, amei. E este é o bolo de brigadeiro mais caro do aplicativo. Eles têm uma grande diferença, porque este não tem o granulado. Ele tem o recheio aqui do brigadeiro e a cobertura do brigadeiro, que vem aqui pro lado. Com relação ao tamanho, eles são muito parecidos. Olha, ele também é uma fatia fina. Porém, esse dá pra perceber fisicamente mesmo, que ele tem uma textura completamente diferente do outro. E ele também veio com sorvete de ninho. Então, bora provar juntinhos esses bolos de brigadeiro. O mais barato do aplicativo e o mais caro do aplicativo. Já estou aqui com o meu garfinho para o momento mais esperado, que é provar e comparar o bolo de brigadeiro mais caro do aplicativo e o mais barato do aplicativo. Então, com licença, senhor bolo mais caro, mas começaremos pelo mais barato. Gente, eu achei esse bolo pelo preço dele, né? Obviamente, um preço aqui de São Paulo, em que tudo é muito caro. Um pedaço de bolo assim acaba sendo barato. Porém, lá em Encantado, na minha cidade, é caríssimo já. Mas tudo bem, estamos falando de São Paulo. Então, vamos lá. Dá um foco aí, câmera, pra esse bolo lindo, maravilhoso. Ele parece ser fofo, tá? Fofinho. E esse é realmente um bolo, né? Porque o outro... Só tenho um garfinho agora. Porque o outro, ele tem uma textura mais cremosa. Esse aqui é bolo, bolo, com recheio, recheio, cobertura, cobertura. Então, vambora. Um pedaço com bolo, bolo, recheio, recheio, cobertura, cobertura. Nham, 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 nham. Um pedacinho da gata, né? Delicado, só que não. Hum, 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 gente, que brigadeiro bom. Nossa, sério. Era esse brigadeiro que eu comentei com vocês no início do vídeo, que eu amo. Nossa, desmancha na boca. Tem aquela textura de brigadeiro caseiro, sabe? Chocada. Hum, muito bom, muito bom. Juro pra vocês, eu quero comprar esse bolo inteiro. Pena que eu já fiz aniversário, senão eu ia comprar meu aniversário. Gente, muito bom mesmo. O brigadeiro é muito cremoso. Não sei se dá pra ver assim, mas quando ele entra em contato com a saliva, meus amores, ele desmancha. Olha, e um pedacinho assim, no caso, tem o bolo aqui no meio, mas tem bastante cobertura em cima e ainda tem o recheio aqui, então por isso que fica bastante o brigadeiro. Bom, muito bom. Então, de parabéns. Bolo maravilhoso e barato. Amei. E agora, dados os meus comentários sobre o bolo mais barato, lá vem ele, luz na passarela e o bolo mais caro do aplicativo, o pedaço de bolo mais caro do aplicativo, né, por assim dizer, está chegando. E ele é realmente lindo e maravilhoso. Ele merece luzes e holofotes. Ele é realmente, olha, não dá pra dizer que esse bolo não é bonito e não é apetitoso. Porque assim, você olha pra isso, eu pelo menos, tenho salivas saindo pra fora da minha boca. Olha ele, olha, ele é mais duro do que eu imaginei, achei que ele fosse ficar molengo, sabe? Mas não. Vamos lá. Nham, 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 tô curiosa. Hum, passei o brigadeiro. Hum, bom. Bom, ele é bom. Mas, vou pegar só o brigadeiro aqui, só pra fazer uma... Então, é bem o que eu imaginei. O brigadeiro é muito bom. Muito bom mesmo. Tanto quanto o mais barato. Cremoso, aquele que desmancha na boca. Muito bom mesmo. Bem docinho, bem gostoso. Bem gostoso. Porém, o bolo, ele é meio, meio amargo. Sabe? Ele tem uma falta de açúcar, assim. Bem coisa de coisa cara. Sabe as coisas caras? Que tem cara de caro e gosto de caro. Que parece que o açúcar, ele é mais fino. Então, é isso. É um bolo meio... Hum, sabe? Ele não tem aquele doce que a gente gosta. Aquela coisa. Sabe? Falta. Falta. Ele é muito bom. Porque o brigadeiro é muito bom. Muito mesmo. Inclusive, ele tem uma senhora camada de brigadeiro aqui, né? Tipo, esse pedacinho que eu peguei. Eu já tinha pego metade de cima. Com só um pouquinho de bolo. E bastante brigadeiro. Ele foi muito melhor do que a primeira experiência. Porém, vou pegar mais um pedaço, assim. Assim, assim. Não, assim. Inteiro. Tudo, tudo. Tudo. Pra gente tirar essa dúvida. Mas é isso aí mesmo. Olha, eu vou falar pra você, sendo muito sincera. O brigadeiro deste aqui consegue ser melhor que o outro. E olha que eu elogiei o outro, viu? Achei ele muito bom. Mas esse aqui, dá pra ver até na textura dele. Ele é muito, 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 muito bom. É tipo produto de qualidade mesmo. Sabe? Aquele brigadeiro delicioso. Porém, o bolo dá um... Ah, tem outro sorvete ainda, né? O sorvete nem compensa, porque não veio no outro. Mas, só pra provar aqui, né? Gente, que delícia. Nossa, eu vou comer depois os dois. Deve ficar bom esse conjunto. Nossa, bem bom. Bem bom. Mas não faz parte do vídeo, então. Foi só um lembrete que eu tive aqui. Olha, definitivamente, o brigadeiro mais caro é bem melhor do que o mais barato. Agora que eu, né, já tinha provado este e este, eu consigo tirar real a prova de que ele é muito melhor. Porém, esse aqui, pelo bolo ser doce também, acaba se destacando mais o brigadeiro. Então, eu, particularmente, prefiro, obviamente, que também pelo valor, né? Eu, só eu, assim, tô em casa. Ai, que vontade de comer um bolo de brigadeiro. Eu nunca vou pagar 44 reais. Nunca. Nunca. É muito caro. E ele ainda não é o melhor bolo de brigadeiro da sua vida. Então, com certeza, eu prefiro comprar um bolo inteiro desse aqui, né? E comer muitas vezes, do que uma fatia desse, que é assim. Eu tiraria só o brigadeiro. Se eles vendessem só o brigadeiro, talvez eu pagaria. Legal que eu tô aqui numa conversa de comadre com vocês, né? Enquanto eu como o meu bolinho. Mas, enfim. Moral da história. Conclusão. Obviamente, com toda a certeza do mundo, eu fico com o mais barato. Porque ele é mais barato. E ele é muito, muito, muito delicioso. Mas, enfim, meus amores. Eu espero que vocês de casa tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag bolo de brigadeiro. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.